Oi de casa, contribuam com o Natal do Gari. Tem alguém em casa? Pois não moça, o senhor está com algum problema que está batendo aqui na minha porta? Moça, a gente passou há uns 15 dias atrás, deixamos um envelope aqui para que a população ajude com o Natal do Gari, que ia ser de bom agrado ajudar a gente, os gari que trabalhamos para fazer a limpeza da rua. Moço, você é gari, né? Esse carro aí também é seu, eu soube que vocês ganham muito bem, viu? Tem um adicional bom, tem um salário bom e ainda fica pedindo nas portas para o Natal. É moço, a gente ganha um salário normal, tem um adicional em cima, tem uma cestinha básica até boa, mas esse trabalho é muito arriscado, moço. Toda hora a gente se acidenta, pega em vidro, corta a mão, que a população deixa nas bolsas, no saco de lixo. Fora a correria que é, moço, subir morro, descer morro, entendeu? Por isso que a gente pede essa ajuda, é só uma pequena ajuda para a gente passar o nosso Natal mais feliz. É moço, tô vendo que você reclama muito é de barriga cheia, viu? Tem seu salário certo todo mês, ainda tem um auxíliozinho bom, né? Por fora, porque é cesta básica, é um cartão alimentação, né? Porque eu soube que é muito bom, viu? Vocês vão para o supermercado, sai de carrinho cheio e ainda vem para a minha porta reclamar da população, a gente que paga os impostos para sustentar vocês. Não, você tá querendo um Natal muito diferente, viu? Porque você tá com a vida ganha aí, pelo que eu tô vendo. Moça, não tô reclamando da população, não. Eu só falei o quanto nosso trabalho é perigoso, mas não tem problema não, se a senhora não pode ajudar, eu só passei aqui na sua porta, simples. Se não pode ajudar, eu entendo que Deus abençoe o seu Natal e eu vou pedir mais pra frente, quem sabe se o pessoal não ajuda, por o Natal do Gari ser maravilhoso. Você tem o direito de pensar o que você quiser da gente, realmente a gente tem um salário, mas os nossos riscos, esse salário se torna baixo ainda, viu? Mas não tem problema, moça. Deus lhe abençoe, viu? Vou procurar outra casa pra ver se pode ajudar com o Natal do Gari. Fá com Deus, moço. E valorize o seu trabalho, viu? Que você tem o seu certinho todo mês. Tem muita gente por aí que nem isso tem, viu? Vocês viram aí, pessoal? O cara vem pra minha porta, pediu um extrazinho pro Natal, já recebeu o dinheiro dele, com certeza. Todo mês ele tem o dinheiro certo e deve se reclamar da vida. Ai, eu não tenho paciência pra esse tipo de gente não, viu? Reclamando do emprego. Então nada a ver se o emprego dele é perigoso. Ele ganha pra isso. Já tá recebendo pra trabalhar e fazer o serviço dele. Ele veio pra minha porta me incomodar, eu fazendo meu serviço de casa. Se vocês gostaram do que eu falei pra ele aqui, deixem aí nos comentários. Tchau.